É aí que dá a diferença entre os caras praticarem a arte marcial e praticarem entendendo o porquê daquilo. Você praticou e competiu entendendo o porquê de cada coisa. O carater em si, como tudo na vida, depende do ser humano, da pessoa que está adquirindo. Se ele for, ah, mas a culpa é do meu professor, do meu mestre. Sim, mas você não tem que fazer mais nada, porque ele passa o motorismo aqui, não? Porra, porra. Wrestling, ou MMA, a gente tem que fazer isso. Aqui, vou fazer de fogo. Porra! Bata, bate! Eu não vou bater. Eu sou faixa preta, cara. Vou fazer jiu-jitsu, cara. Jiu-jitsu save lives! O treino hoje foi bem leve, um caráter mais de revisão. A luta já está se aproximando. Então, é hora de dar uma tratada no visual aí. E chegar na luta bonito. Bonito pra foto. Vamos lá! Bom, fica, tadinho. Agora, vamos pegar esse treino. Um boleto. Cara de renda. Ok, só volta o Citroën, vamo lá. Esse camp foi muito, nós tivemos muito tempo pra trabalhar, acho que desde outubro do ano passado, minha perna tá recuperada e eu tô, desde esse período treinando, tudo que tinha que ajustar, a gente ajustou. Pegamos todos os erros das lutas passadas, principalmente das lutas contra Strauss e fechamos todas as possibilidades de erro, pelo menos que eu apresentei, daquelas lutas e estamos chegando com uma estratégia muito forte agora. A gente trabalhou bastante a minha defesa, que eu fui acertado algumas vezes e quase foi crucial pra mim nesses combates. Dessa vez o bicho vai pegar pra lá dele, dessa vez o Citroën vai pro Brasil. Tchau! Tchau! Tchau!